Tô aqui aqui com rei da calça Salve tropa Tamo junto é nóis mano Primeiro video do canal Capizinho com a veg bezerra e Quem que é? O que siga o capa? Papa Papa O gayzão Tô aqui com a veg rei da calça O bezerra meu empresário Hahaha Papa Pizerra se eu fosse tu Parava de seguir Se eu fosse tu Parava de seguir a veg Fih Vai fazer você morrer no paraquedas Igual eu morri na NF1 Tipo Batman Foi culpa dela Foi mesmo Fih Tô com o Brotano Se eu chegar no morro, consigo eu pegar? Tá solo Tem que ir pra baixo É o ar Ah, já achei o outro Dois capas caiu Lá na frente, SW Um atrás, um atrás, temos dois só Correu lá pra... Tô parecendo do Croiss, falando Pra... pras cabanas Os caras devem estar nessas negativas aqui, com certeza Ou pegou a água, lá pra... Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tá aqui embaixo, os dois tá aqui embaixo, deixa eu finalizar não Deixa eu finalizar não Não tem o gel, mano Não tem o gel Sem visão, sem nada Sem o gel também Deitei um Acho que eu tenho outro Vai, Biser, pode ir Vai, boa O outro tá nadando Não, acho que tá... Como vocês puderam ver, a vez já sentou na cabeça Tamo junto, é nóis Deixa o like Essa é a mochila 3, eu quero Flaciador aqui, ó Flaciador Já tem... Não, mano, dá pra sair pra onde ele tá Pra onde eu tô aqui, mano Vem matar esses caras, fi Aí, dá pra matar os caras, tá marcando paradão ali, tu Direita, direita, lá, lá, lá Eu vi, calma Eu acho que eu vou subir aqui em cima, tá ligado? Vem, 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 vem Sobe, 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 sobe aqui Não me viro, tá marcando paradão Sobe não, sobe não Ai, tá vindo, vindo correndo aí Aí, tu vira, tu vira, tu vira, tu vira, tu vira Não tem nada, fi Só uma fogueira na mão Usa kit, usa kit, tu Tu deitou ali, ó Na esquerda, vi, na esquerda, vi Correu, correu Olha lá, os dois correndo lá Eu vou lá por trás Vem aí Aí, bezerra, tá ali Eu tô indo por trás, mano Eu tô indo por trás Ninguém cai Dei um cabo de 81 e uns tiros de 20 Tá, ninguém cai Pega por fora de... Ah, não dá não pegar por fora Eles vão tá marcando Tá marcando nada? Vou pegar por fora Deitou, deitou? Deitei Vai por fora, por fora, tu rápido Vai tu Tô indo Deitei mais um Levei mais um Eu que levei Respeita Respeita o ruxadão, vejo Cê tem que respeitar muito, vejo Respeita o capo Deixa gel, deixa gel Quanto gel, beijo Vocês podem usar, sabe o que? Meter um ruxadão na escola E pegar aquele finalzinho Ó, tô trocando aqui já Tô trocando, aqui na frente Ô, segura a negativa aí, pô Tem cara ali na frente SE Cara no negativo do SE Pega último Tá vindo de bocão Ah, mano, não crudou a mira Tem capa Finaliza, finaliza Não dá, não dá Tem cara na casa verde, bezerra É melhor nós marcar daqui mesmo É aí mesmo, é aí mesmo É aí mesmo É aí mesmo Raja que ele deixa eu lá Raja que ele deixa eu lá Ele vai ter que vir Tem capa em um Deitei, deitei Um tiro Um tiro Deitei 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 Outro por negativo Não dá Morreu já Morreu já Morreu, cadê meu tiro mesmo Olha pra esquerda também Olha pra esquerda também Olha pra esquerda também Vocês estão focados em um lado só Volta, volta Pega a negativão lá Seita Já tem cara lá Tem cara, tem cara Vem, vem, vem Tamek, comi Deitei um embaixo Deitei um embaixo aqui Vem comigo, vem comigo Avança Da casa não é vantagem de descer não Mateo da casa No G eu tenho No G eu tenho No G eu tenho É que ele derrubou É que ele derrubou Não, derrubou não No G eu tenho Não Eu derrubou um E o outro ele foi levantado Tem que ser rápido Tem que ser rápido Senão eu vou ser engolido aí Tem que matar o de baixo e morre Gela, gela, gela Dá pra salvar Ele mexeu fazendo Eu dei errado Pô Tem capa lá Tem Tem Deixa a bezerra Tem não Puxa ali na torre logo Puxa ali na torre Não tem nada Não tem nada filho Tem cara na torre Tô rilando Tô rilando Coças, coças, coças Tô rilando 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 Não tem nada Tô rilando Tô rilando Tô rilando